Agora nós vamos de informações do setor policial. Nós vamos ao vivo agora com Alfredo Neto, às 6 horas e 38 minutos, 6 e 38. A gente traz aí as principais ocorrências registradas nas últimas 24 horas aqui em Três Lagos. E a gente já começa falando de furto de bicicleta, Alfredo Neto. Bom dia pra você. Olá, bom dia Ana, bom dia Antônio Luiz, bom dia a todos. Isso mesmo, Ana. Ontem, 7h44, enquanto você apresentava RCN Notícias, uma trabalhadora chegava ao serviço na Avenida Capitão Linto Mancini e um cidadão, 64 anos, aproveitava o amanhecer do dia para cometer crimes. Essa trabalhadora chegou na lanchonete, deixou a bicicleta no bicicletário e foi até o interior do local para pegar a chave de um cadeado da bicicleta de uma colega para trancar ambas as bicicletas juntas. O cidadão que estava ali disfarçando, dando uma de cliente, observando o movimento, percebeu que a funcionária teria deixado a bicicleta sem o cadeado, foi até o local, pegou a bicicleta da trabalhadora, deixou a dele, que seria uma bicicleta furtada também, só que mais antiga, e foi embora. Horas depois, a polícia conseguiu fazer a localização desse suspeito e ter com ele outra bicicleta furtada. O mesmo cometeu três furtos em um período de duas horas. Ele já havia deixado a bicicleta Caló e Potida, a vítima, para trás, no bairro Interlagos e furtado uma bicicleta Aro 29. O mesmo indicou aonde ele teria abandonado a bicicleta da vítima e as três bicicletas foram levadas para a delegacia de polícia civil na DEPAC, aonde foram ressarcidas para as vítimas e o homem, de 63 anos, foi autuado em flagrante pelo crime de furto qualificado. O que chama a atenção é a ousadia, Ana, desse cidadão que, na luz do dia, vendo a movimentação das ruas, não se importando com a movimentação de pessoas, o mesmo cometeu esses atos ilícitos e a sorte foi as câmeras de segurança que auxiliaram na identificação desse suspeito para que a polícia civil conseguisse fazer a detenção desse homem e a recuperação dos bens. Bens esses que, para muitos, acabam se tornando, daí, supérfluos. Lá, uma bicicleta, mas para quem só tem aquele tipo de veículo para poder ir ao trabalho, levar as crianças à creche nas escolas, infelizmente, é um prejuízo, o entanto. Agora, a atenção dos ciclistas que vão para os locais e trancam as bicicletas, trancar corretamente, observar quem está próximo, e principalmente as bicicletas elétricas, Ana. Bicicletas elétricas que, geralmente, têm ali um sistema de alarme e muitos conseguem codificar alguns controles e, assim, conseguir fazer o desbloqueio, perdão, dessas bicicletas e levá-las para fazer aí o desmanche e a retirada de peças para a venda no mercado negro, Ana. E aí